O 0x0 Rogério do Lago Adivão, Rogério! É do São Paulo e é dele, do goleirão Rogério, tomando muito, mas muito, tem aplauda! Rogério do São Paulo, 0x0 para o reunião Gilson Ribeiro! Eu aqui no pressentimento do gol, não só pressentimento, porque eu acompanho sistematicamente os treinamentos do São Paulo e quando termina o treino, lá fica o Rogério, batendo, batendo o palma!